Ivan Monção. Boa noite a todos. Eu criei e dirijo o ByLab, Business Innovation Lab. O que nós fazemos é inovação e nós também trabalhamos na formação de recursos humanos na área de inovação. Nós acreditamos que, para você treinar alguém na área de inovação, invenção e engenharia, é necessário que você trabalhe com essa pessoa nessa área. Essa pessoa tem que participar do processo de engenharia. Tem que participar do processo de inovação. Não dá para fazer isso nos livros, tem que fazer na prática. Um problema complicado que nós vemos nessa área de inovação é que as pessoas não estão habituadas a errar. Elas não gostam de errar. O nosso sistema educacional é baseado no acerto. Você tem uma prova, você tem que tirar dez numa prova, às vezes você tem que ter um gabarito. A pessoa que corrige usa um gabarito, coloca por cima. O que está errado, está errado. O que está certo, está certo. Você não tem segunda oportunidade. Lá nós temos, no ByLab, nós temos espalhado esses cartazes, porque sem esse processo de você falhar frequentemente, de você falhar rapidamente e você aprender com os erros, não é possível. Para isto, nós, frequentemente, além de projetos reais, nós trabalhamos com provas de conceito. São projetos que nós desenvolvemos exatamente para motivar os estudantes a errarem mais, a tentarem mais, a que possam ver lá na frente. O projeto que nós vamos falar hoje é o Birimbo, e eu vou contar a história dele resumidamente. Esse projeto nasceu por acaso, eu estava voltando para casa dirigindo e vi um grupo tocando birimbau. Isso é uma coisa comum aqui em Salvador. Nós já vimos isso várias vezes, mas, desta vez, por um motivo qualquer, eu me perguntei por que é que o birimbau não tocava sozinho. Elisabeto Gilbert fala que é um gênio invisível dar essas ideias para a gente, não é? O que eu fiz foi retornar para casa, eu tinha um birimbau em casa, eu peguei um cachixi, aquela parte que fica atrás, o chocalho, e eu criei um dispositivo que fazia com que o cachixi pudesse tocar eletricamente, tocar sozinho. Foi a primeira parte do projeto. No outro dia, eu procurei alguns amigos e falei que tinha tido essa ideia. As pessoas, quando ouvem essas coisas, normalmente elas riem, acham engraçado essas ideias absurdas, não é? Para nós, no ByLab, é serious business. A gente nunca ri, a gente acha isso coisa séria. Então, eu convidei dois estudantes de engenharia, na época, o Érico Santos e o Fulvio Serpentini. Érico é de engenharia mecânica e o Fulvio é de engenharia elétrica. Eles já haviam trabalhado comigo em outros projetos, parecidos com esses, então eles já estavam, digamos, alongados e aquecidos. A primeira providência foi arrumar dois consultores. Nenhum de nós tocava birimbau, nem era músico. Um problema complicado. Então, eu convidei um amigo de infância, que é o professor Luiz Cláudio Santana, conhecido como Mestre Orelha, para que ele mostrasse para a gente como é que um birimbau é tocado. Ele explicou os elementos que constituem um birimbau, como se tira o som de um birimbau e como se toca um birimbau. O músico e produtor musical Ivan Wall foi que nos mostrou como funcionava a parte de documentação musical, ou seja, para que serve uma partitura, o que é uma partitura, aquelas simbologias, o que tem ali, o que significa aquilo, como é que é o timing, os tempos de uma partitura. Nós não sabíamos nada do assunto. Depois disso, nós começamos a estudar como é que um birimbau que toca sozinho tinha a cara de um birimbau que toca sozinho, como é que ele deveria ser. Como isso não existia, vale tudo. Esses são chamados napkin sketches, ou seja, aqueles desenhos que a gente faz num guardanapo mesmo, com as várias propostas de layout de um birimbau robotizado. Depois disso, nós começamos, junto com o Érico, nós começamos a fazer as partes, os acionadores, os dispositivos que acionavam cada um desses elementos do birimbau. Érico aprendeu a usar um software de modelagem 3D e, no sistema que posiciona a moeda, que em Capoeira é chamada de dobrão, ele teve que projetar, aprendeu o que é um cami, teve que projetar um cami. E, com o Fulvio, foi feito o software de controle do birimbau. A ideia do software de controle é que ele fosse, o máximo possível, parecido com o software feito para Macintosh. Você não tinha que usar o teclado, a pessoa que fosse programar tinha que usar apenas o mouse e uma série de ícones. Eu não posso mostrar, infelizmente, a imagem do software aqui, porque ainda tem algum valor comercial. E a gente ainda não explorou o máximo que pode dar. Nós tocamos com esse protótipo uma música chamada Angola, mas, infelizmente, nós não pudemos prosseguir com o projeto. Faltou tempo, as prioridades também eram outras, recursos, normalmente esses projetos são bancados com recursos próprios. Então, ainda não, isso vem depois. Nós tivemos que interromper o projeto. O projeto foi retomado um tempo depois, com outra configuração, junto com o colega engenheiro, Paulo Libonati, que é pesquisador da Escola Politécnica da UFBA. E, com o Libonati, nós fizemos uma versão diferente do birimbau, que é essa versão que vocês estão vendo aí. E o software é completamente diferente. Dessa vez, não se usa mais a interface anterior, embora eu goste muito da interface de Fulvio, mas ainda vou retomar. Mas, agora, uma pessoa que toca birimbau toca música, ele captura a música, processa e, depois, se cria uma partitura. E, com essa partitura, o birimbau consegue reproduzir os movimentos do músico que tocou anteriormente. Vou mostrar aqui ele tocando uma música chamada Angola. E, com essa partitura, o que é isso? Nessa fase do projeto, quase no final... O próximo. Nós ouvíamos muito falar de um músico chamado Ramiro Mussotto, que eu não conheci, infelizmente. Mas as pessoas falavam muito dele. Ivan Wall falava muito dele. Dizia que ele ia adorar esse projeto por conta de ser um projeto de tecnologia. Ramiro é um argentino, baiano. Sabia tocar birimbau, eu não sei tocar birimbau. Muito bem. Foi influenciada por Naná Vasconcelos. Influenciou muita gente. Uma pessoa muito importante na música. Produziu coisa de muito músico que está conhecido por aí, pelo Brasil inteiro. E eu não conhecia Ramiro. Uma outra coincidência, depois dessa, de Ivan ter comentado, foi que, buscando patentes na internet para patentear o birimbau, eu acabei conhecendo uma pessoa chamada Luís Arcodati. Ele é amigo de Ramiro. E que me falou de projetos conjuntos como birimbau afináveis, como orquestra de birimbau. E ele me recomendou ouvir uma música chamada La Dança Deltas Catlipoca Rojo, que é um deus asteca. Não consegui falar. E, quando eu ouvi a música, eu fiquei impressionado com a música. Parecia que o Jimi Hendrix estava tocando um birimbau. Uma coisa fantástica. Eu já ouvi centenas de vezes a música. E aquilo me inspirou profundamente. Eu liguei para a Libonacci e disse que o birimbau tem que tocar essa música. E nós levamos um bom tempo nesse processo e conseguimos digitalizar essa música. Hoje, eu queria aproveitar o fato de estar mostrando o birimbau para vocês aqui e também prestar uma homenagem a Ramiro, que eu não tive o prazer de conhecer, mas que o trabalho dele, quando eu tive o prazer de conhecer através de Mônica também, que foi uma coincidência interessante, porque ela veio me convidar e descobri que ela também conhecia Ramiro. Eu queria aproveitar hoje o espaço para apresentar o birimbau e também prestar uma homenagem a Ramiro. Quem ajudou muito nesse projeto e está trabalhando conosco atualmente é alguém chamado Mikael Mutti, que hoje é o nosso consultor musical. O birimbau vai tocar La Danza Deltas Catlipoca Arofo. Quem achou que ouviu o birimbau tocar até agora, não ouviu o birimbau tocar. A Ramiro. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal